Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aulinha? Hoje a Tia Fran está em um lugar diferente. Que lugar é esse? Isso mesmo! Essa é a nossa sala de aula. A Tia está ansiosa para receber vocês aqui, mas ainda vai demorar um pouquinho, tá? Mas enquanto isso, a Tia vai continuar aqui na nossa salinha, continuar com as nossas aulinhas legais, tá? E hoje, como não vai ser diferente, a Tia trouxe uma brincadeira super legal, certo? Que se chama Jogo das Tampinhas, isso mesmo! Mas por que será, Tia Fran, que se chama Jogo das Tampinhas? Porque nós vamos brincar com tampinhas! Olha só que brinquedo legal que a Tia Fran trouxe hoje! Eu montei especialmente para mostrar para vocês, para brincarmos juntos, tá? Lembrando, desde agora, peça para a mamãe juntar embalagens de amaciante, de farinha, de vente ou várias tampinhas, várias embalagens, vocês podem estar juntando a partir de agora para vocês fazerem esse jogo bem legal, tá? Pode ser também tampinhas de embalagem de leite, etc. Tá, meus amores? Juntem aí para depois vocês montarem junto com a mamãe um jogo igual a esse, certo? Então, para brincar do jogo das tampinhas, como a Tia falou, nós vamos precisar de várias tampinhas, certo? E vamos precisar de um pedaço de papelão, tá bom? A Tia Fran colou aqui um pedaço de cada embalagem junto com a sua tampinha e um pedaço de papelão, certo? Tá bem coladinho, olha só! Agora, começa a brincadeira que é muito fácil, hoje nós vamos treinar a nossa coordenação motora. Primeiro, vamos ver quantas tampinhas tem aqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 tampinhas aqui, certo? Para contribuir com a nossa brincadeira. E para começar, primeiro nós vamos ter que desenroscar as tampas, tira todas as tampinhas dessa forma aqui. Vai tirando e colocando aqui em cima da mesa, certo? Pronto! Esse foi o primeiro passo da nossa brincadeira. Agora que a Tia tirou todas as tampinhas, nós vamos misturá-las dessa forma aqui. Isso, mistura que agora vem a parte mais legal. Nós vamos ter que descobrir aonde enroscar cada tampinha novamente aqui, certinho? Para isso, nós temos que observar o tamanho, certo? A forma. Por exemplo, essa tampa grande, será que ela vai caber aqui? Não, por quê? Isso mesmo, porque a tampa grande é maior do que o espaço que tem aqui para enroscar, não é mesmo? Muito bem, meus amores, vocês são nota 10. E será que essa tampinha aqui, ela é pequena ou grande? Muito bem, ela é pequena. Será que eu vou conseguir enroscar ela nesse espaço aqui? Não, por quê? Porque o espaço é má e ó, muito bem, e a tampinha é pequena, não tem como. Por isso, a Tia pediu para misturar e nós vamos prestar bem atenção onde encaixar cada tampinha, certinho? Vamos lá! A primeira que a Tia vai escolher é essa, que é super fácil. Nós também podemos observar a cor, né? Às vezes dá para encaixar de acordo com as cores. Que cor é essa tampa? Muito bem, rosa. Onde que eu vou encaixá-la? Aqui? Não. Aqui? Também não. Aqui? Isso! É só ir girando assim, meus amores. Girando até ela encaixar. Pronto! Agora eu vou pegar mais uma tampa. Essa pequena. Que cor é ela? Isso mesmo, vermelha. Onde eu posso encaixá-la? Aqui? Não. Aqui? Também não. Aqui? Isso! Muito bem! Olha só! Deu certo! A próxima tampinha é essa. Que cor é ela? Muito bem! É azul, azul bem escuro, né? Será onde eu posso encaixar ela? Será que ela cabe aqui? Não! Será que ela cabe aqui? Também não! E aqui? Aí! Muito bem! Ih, errei, gente! Eu pensei que ia dar certo, mas não é aqui. Será que é nessa? Vamos ver! Também não, gente! Será de onde é essa tampa? Aqui? Não! Aqui? Isso! Encontrei! Olha só! Foi difícil, mas eu consegui. O segredo é você não desistir, certo? Vamos para a próxima. Que cor é essa tampinha? Muito bem! Azul, azul claro! Será que eu vou conseguir encaixar ela aqui? Não! Olha só! Aqui? Também não! E aqui? Sim! Aqui é o lugar dela. Mais uma vermelhinha. E já sabemos que é aqui, porque ela tem uma irmãzinha aqui igual, certo? Temos mais duas tampas. Vamos pegar essa aqui, transparente. Será que é aqui? Parece que sim! Aí! Consegui! E a última tampinha? Que cor? Muito bem! Preta! Vamos encaixar ela no único espaço que sobrou. Que é esse aqui. Olha só! Palmas para a gente, pessoal! Ficou assim o nosso jogo das tampinhas, depois de terminado, certo? Vocês podem brincar em casa quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Gostaram do nosso jogo das tampinhas? Foi legal, né? Não esqueçam, para vocês fazerem o de vocês, peçam para a mamãe juntar embalagens, para depois ela poder recortar, para vocês montarem juntos o jogo das tampinhas, certo? A mamãe pode estar colando com cola quente, ou com fita, ou apenas furando um buraquinho e encaixando, certinho? Espero que tenham gostado, meus amores. Brinquem bastante junto com a mamãe, papai, seus irmãos, certo? Um beijinho e até a próxima aula. Tchau!